Olá, primeiramente boa noite, sou o Lucas Fontoura e vim trazer para você mais uma vez o nosso boletim esportivo diário, aqui no Tarjornal na Lagoa TV. E hoje, para começarmos, o Barcelona empatou em casa por 1x1 com a Napoli no jogo de ida das oitavas e final da Europa League nesta quinta-feira. O Barça dominou o jogo, mas desperdiçou muitas chances. O primeiro gol foi dos italianos, com o pior ticeniste, finalizando um contra-ataque aos 29 minutos. O atacante Ferrantos empatou para a equipe espanhola pouco antes dos 15 do segundo tempo, em cobrança de pênalti depois do árbitro de vídeo ver uma mão muito sutil de Juan Jesus após o cruzamento de Adama Traoré dentro da área. Já voltando para o tradicional, o Inter, de olho em nomes para o setor ofensivo, avançou consideravelmente nas negociações derrubando o Marrone, que atualmente pertence a um clube da Dinamarca. O atacante já deixou claro sua vontade de atuar em Porto Alegre e pode ser mais um reforço para o técnico Cacique Medina. De acordo com a reportagem da Rádio Grenal, embora ainda não exista um acerto, a direção colorada está otimista em relação à negociação. Se efetivada, a vinda de jogadores será por empréstimo válido de uma temporada, com um valor de passe fixo para uma possível compra no final do contrato. Já o outro lado de Porto Alegre, o Grêmio com a suspensão pelo terceiro cartão amarelo de Thiago Santos, Roger Machado viu a disputa por uma vaga no time titular do Grêmio crescer ainda mais. Isso só se dá pelo fato de hoje cinco jogadores brigarem por uma oportunidade na posição. São eles Lucas Silva, Bitelo, Victor Bobson, Matheus Sarará e Fernando Henrique. Já Matias de Laçante, que deve ser mantido na equipe, não entra na contagem. Desta forma, um novo técnico poderá promover novidades em relação à dupla de volantes que vem atuando desde o início da temporada. Por hoje é isso, venho me despedir a vocês mais uma vez. Todos uma boa noite, uma boa sexta-feira, um bom final de semana e até segunda.